Abertura 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 Eu sei que é decisão do raqueiro, carrega de bomba e do sujeito Vida de gado, eu sei que é decisão do raqueiro, carrega uma mulher do seu pé Mas ela só fala comigo, pular com o pé na mão e machucar meu coração Isso pra me acarcer, e pro meu pia em mim, eu não desejo de sumir Me amarra, eu sei que é decisão da fivela, tomando medo e choro no botão na casa dela Vida de gado, eu sei que é decisão do raqueiro, carrega de bomba Vi no supeito Vida de gado, eu sei que é decidido, come de qualquer lugar, é com apanhar do seu pé Vida de gado, eu sei que é decisão do raqueiro, carrega, segura o dá-me no seu pé Me dá tigado, eu sei que eu decidi que eu não carrego uma mulher no seu peito. A rapida diga, eu sei que eu tenho dinheiro, quando o rapido carrega um barbinho no seu peito. Me dá tigado, eu sei que eu decidi que eu não carrego uma mulher no seu peito. A rapida diga, eu sei que eu tenho dinheiro, quando o rapido carrega um barbinho no seu peito. Cachaça, amor, é que se bebe aqui, já comei uma pra poder me divertir. Mas se um dia eu consegui sair da mata, eu vou lá, eu vou beber, tomar até cair. Mas se um dia eu consegui sair da mata, eu vou lá, eu vou beber, eu vou tomar até cair. Mas se passar um cachorro na sua porta, mas a favor não me pergunte de quem é. Foi um vaqueiro que morreu apaixonado, alucinado e meia-gado, pelo amor de uma mulher. Foi um vaqueiro que morreu apaixonado, alucinado e meia-gado, pelo amor de uma mulher. Mulher bonita é a minha predição, não tem nenhuma mina do coração. Eu vou deixar de aboiar e chamar a gato, por viver apaixonado, por mulher do caminhão. Eu vou deixar de aboiar e chamar a gato, por viver apaixonado, por mulher do caminhão. O carroeiro pega aqui na minha mão, a bicicleta, peneira, papel e irmão. Eu vim montado, meia-gado e meia-gado, hoje vivo apaixonado, por mulher do caminhão. Eu vim montado, meia-gado e meia-gado, hoje vivo apaixonado, por mulher do caminhão. Que achar essa mulher que se bebe aqui, a dor nenhuma pra poder me divertir. Mas se um dia eu conseguir sair da mata, eu tô lá, eu vou beber, eu vou tomar até cair. Mas se um dia eu conseguir sair da mata, eu tô lá, eu vou beber, eu vou tomar até cair. Mas se passar o cachorro na sua porta, passa a favor, não me pergunte quem é. Foi o raqueiro que morreu apaixonado, você na bebida, eu lavou de uma mulher. Foi o raqueiro que morreu apaixonado, você na bebida, eu lavou de uma mulher. Foi o raqueiro que morreu apaixonado, foi o raqueiro que morreu apaixonado, por mulher do caminhão. Foi o raqueiro que morreu apaixonado, foi o raqueiro que morreu apaixonado, foi o raqueiro que morreu apaixonado, por mulher do caminhão. Olha, eu nasci No meu lugar, no meu lugar eu me criei No meu lugar eu cresci No meu lugar eu cantei No meu lugar eu sei que os dias No meu lugar eu morrerei E no meu lugar, no meu lugar E no meu lugar, no meu lugar E no meu lugar eu cantei E no meu lugar o meu lugar Olha, eu nasci No meu lugar No meu lugar eu me criei No meu lugar eu creci No meu lugar eu me criei No meu lugar eu sei que os dias No meu lugar o foco se criou E no meu lugar, no meu lugar Daquele lugar E olha o gado, pacu É o Norte! E me olha, toda vez que você Fala comigo sem motivo Já vem logo brigar Toda vez que você Fala comigo sem motivo Já vem logo brigar Não sei o que fizeram com você Só sei que você Tá diferente, tá tentando acabar Com o amor da gente E você tão inocente que nem o rei E humilhei Cristo por você Tem mil provas de amor Minha querida, se possível Eu darei a minha vida Qualquer coisa pra não perder você Me dar um, dar um, dê 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 Tô preparado pra tudo só pra não perder você Me dar um, dar um, dê Me dar um, dar um, dê Me dar um, dar um, dê Me dar um, dê Me dar um, dê Me dar um, dê Tô preparado pra tudo só pra não perder você Agora meu patrão, São Belocão, Fete e Distributora Joga na pegada do Raquel Cantor A nova cara das vaquejadas da região Boriago locutou meu Lorde Eita porração Bora meu patrão Joãozinho Lojas Eletromais R.J. Forro, P.B.C. Bora Renato R.B.7. C.D.S. Teu cheiro de mato que me seduz Seu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas pernas Me encanta essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu te encontro e te vejo Sinta a terra flutuar Me abraça em teus braços, neném E deixe em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamemos eu vou Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Paquiara, senhor Rocha Bora, senhor Rocha Bora meu patrão Marcinho F.C. Parque Show de São José Piranhas da Paraíba Barraca do raqueiro Bora, Tinello Teu cheiro de mato que me seduz Seu corpo me deixa ferroado E suas asas, suas pernas Me encanta essa menina Eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando eu te encontro e te vejo Sinta a terra flutuar Me abraça em teus braços, neném E deixe em teu corpo eu sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas eu vou Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Te amar Sou raqueiro ferroado Te amar Tô ferrado, eu sou teu gato Falo, doutor, 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 Juárez Paquiara, Aspera, Rio Fazenda Gross Tchum, 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 tchum Alô, Dedé Motos Sou meu lorde Casa do Criador Casa Ferreira de Cislediani Paqui Motos Meu padrão, e aí eu tô Tchum, 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 tchum Rb770 Eu já sofri, também chorei Quando sozinho fiquei Perdi quem eu tanto amei Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na incerteza Encontrei minha princesa Venida na capital Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência do eu Vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando As suas mãos tremulando E ela me abraçando Já começou a chorar Eu te disse Minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu te trato com franqueza Tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças Brincando pelas calçadas São crianças abandonadas Seus pais estão na prisão Tá vendo aquelas meninas Encostadas na esquina Você nunca imagina Qual sua provisão Saiu da casa dos pais Agora não voltam mais Se vende por dez reais Pra pagar sua pensão Se você quiser voltar Pra o nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoas do coração Minhas mãos são calejadas No carro de uma enxada Vai ter uma vida honrada Feito com a fé cidadão Minhas mãos são calejadas No carro de uma enxada Vai ter uma vida honrada Feito com a fé cidadão Vaque Aras, Marilho e Fasma Vaque José, Luciana e Sousa Na Paraíba Bora peixe o vaqueiro Vaque J.M. e Barro, meu Ceará Alô, Zé Maro, vaqueiro Luxa, meu sinfonê Oh, minha vaqueira É um do meu Brasil Esse é negão Canto, alô, vaqueira Das vaqueijadas Barraca do vaqueiro R.B. 77 Em uma das noites de fim de semana Saia procurado o meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Contrei um amigo que me avisou Em uma das noites de fim de semana Saia procurado o meu grande amor Parei no barzinho da minha cidade Tá tendo vaqueijada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Forró e tem boi pra derrubar Entrando no carro Seguindo a destino Pra uma cidade no interior Descendo o carro lá na vaqueijada Uma linda morena já me convidou Vem a campeão Vamos dançar agarrado E eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró e vida de gato Vem a campeão Vamos dançar agarrado E eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró e vida de gato Aceitando convida Da morena, bela, me acarrei com ela Comei de salão Tanto pegado Que é classificado A festa do galilão Pra derrubar, forró e vida de gato Pra derrubar do brado Tem que ter moça no braço Pra ser bom, raqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar do brado Tem que ter moça no braço Pra ser bom, raqueiro Puxa o Paulo, é o Céli Meu Deus Olá, paga de forró Esse é o aquele canto ao vivo A rovete do médico veterinário Doutor César Lojas barata ou móveis Fazer uma das noites Fiz de semana Saia procurado Meu grande amor Parei no barzinho Da minha cidade Contrei um amigo Que me avisou Fazer uma das noites Fiz de semana Saia procurado Meu grande amor Parei no barzinho Da minha cidade Contrei um amigo Que me avisou Tá tendo vaquejada Você quer ir? Vamos lá Lá tem muita morena Porró E tem boi pra derrubar Entrando no carro Seguindo a destino Pra uma cidade No interior Descendo o carro Lá na vaquejada Uma vida morena Já me convidou Vem a campeão Vamos dançar agarrado E eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró E vida de gado Vem a campeão Vamos dançar agarrado E eu sou mulher que ama Vaqueiro, forró E vida de gado Aceitando o convite Da morena, bela Me agarrei com ela Comer de salão Botando o pegagem A faca A fecha do galilá No forrozão Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom, vaqueiro Tem que fazer Como eu faço Pra derrubar todo o bravo Tem que ter força no braço Pra ser bom, vaqueiro Segura meu, vaqueiro Chama Alô, Zé Moreno Alô, Zé Moreno Alô, Zé Maria Alô, meu padrão Larisson Alô, Cristiano Mix Som em caixa E acessórios Dez pra seis da manhã Cadê os cabas solteiros Raparigueiro Joga a mão no céu Leva um de um litro aí E canta aí Tô querendo um beço E mais raparigueiro do que eu Quem tá bebendo diz Pai Sérgio Maquê Eu sou papai Só papai E mais raparigueiro do que eu Não na tanca pra louca Só papai Derruba Eu sou papai Eu sou papai Papai foi praca fula Ou você nem outro E quando o braga é chico A cerveja é dez conto Chegou-me casa Perdi outra vez Amigo, nem te conto Papai traçou Sou mamãe e ainda tenho cinquenta E mais raparigueiro do que eu Lili, Lili Só papai Só papai É só papai E mais raparigueiro do que eu E do que eu E do que eu Só papai É só papai É só papai É o João Vitor Rio que já falei Para João Vitor Rio Só faltou o biano de sombrava Cispo do gol Arassun Esse é bom Só faltou o biano de sombrava Cispo do gol E Rapatapá Tchau Amor de raparigueiro do que eu Que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem briga não Não tem confusão Só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é a besta, é tudo o que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem briga não Não tem confusão E só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não tem confusão Não tem confusão E não é a besta, é tudo o que eu quiser Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Faz parte da minha vida Eu tô correndo atrás Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade Garçom, não quero demora Tá com uma bebida quente Uma cerveja lá do meu cavalo Já chegou Correndo atrás Bebendo, tô pagando Quero uma bebida Agora me paga Lá minha cachaça Faça essa caridade Ô garçom, venha de pressa Tô morrendo de vontade Eu quero uma mulher bonita Que sai pra dançar forró Não sai pra cá Pra eu não ficar só Garçom, vai chover Lá minha cachaça E me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, traz um vinho sobrás Que eu tô com sede Quero amornar a garganta Vai, vai É vinho sobrás Vinho do santo forte Para a Zé Quentão Isso é forró de vaquejada Eu sou do santo forte Me faça essa caridade Ela dá um isso